Bem, ontem quando eu cheguei aqui, do outro jeito eu fiz isso aqui, o carro morreu, hoje não morreu, pelo menos, claro, quando você liga alguma coisa elétrica, ele vai puxar uma carga, demandar uma carga do alternador, o alternador vai pesar no motor, para gerar essa carga, então vai dar essa oscilada mesmo, o carro vem e corrige, dá uma rotação e corrige para poder gerar a energia que está precisando, então tudo que você vai ligar no carro, o som, o ar, o ar por si, não puxa o ordenador, é puxar a correia do motor mesmo, vai demandar uma carga e o motor vai dar uma caidinha, claro, nós estamos falando de um projeto aqui, desse Audi, um projeto de 98, 97 esse Audi, projeto né, esse carro não é 97, mas o projeto é 97, então, você tem que entender que o sistema, era inteligente, era, mas tinha algumas coisas que eles já corrigiram, por exemplo, se eu fosse fazer hoje, o ar condicionado, eu só liberaria o compressor, se a central já soubesse, já tivesse subido o giro, eu não deixaria cair para poder o ar entrar, eu subiria a rotação e ligaria, eu faria estratégia diferente, para não acontecer essa moscadinha, mas, é, opinião minha né, o engenheiro pode pensar diferente, então vamos ligar o ar, o carro desligado, deu a, a baixadinha, mas foi bem mais suave né, tirar, vou botar em marcha aqui, de ré, quer dizer, por que ré, porque quando a ré demanda, aí entra o conversor de torque, e o carro está freado, ele já dá uma carga no motor, já muda o regime do motor, estou, estou exigindo mais o motor, está vendo que cai mais quando está em marcha, se eu chamar um D aqui, se eu soltar, o freio de mão e, simular o andado e parar, simulei, andei e parei, agora o neutro, bota uma ré, ó, o motor está uma, oscilada, isso é esperado de acontecer, também eu faria a mesma questão do câmbio, eu, fala, mandaria a, a, o comando para o câmbio, mandaria o câmbio, fala assim, ó, estou subindo, já sobe aí a rotação, para ficar mais, certinho, claro que eu não sei, essa, essa reação, quantos bits ela é, a velocidade de resposta, tem toda essa questão, eu, se eu estou falando que eu faria, se eu estou falando que a reação é ruim não, neutro, não, p, na verdade né, desliguei o ar, soltei o freio, freio de mão, desliguei o farol, peguei o ar, o carro está melhor agora? Está, está melhor por quê? Primeiro porque na partida ele não faz aquele para o lado de corrente, segundo quando eu estou andando e demanda o torque, ele não dá aquela grilada de corrente, terceiro que eu sei que agora está funcionando correto o motor, tá, agora, ah, mas era borboleta? Bem, a borboleta do 150 funcionou no momento bem, depois ficou ruim igual, mas tá, a outra que eu troquei, resolveu? Não resolveu, é, sensor de fase, troquei, botei um Bosch meu, botei, que eu sei que está funcionando, que é o terceiro do carro, não mudou nada, então aquele IMAX lá, apesar de ser uma marca que muitas coisas do áudio não funcionam, o sensor de fase funcionou, ok, não sei se no centro ainda vai funcionar, aqui no 150 funcionou normal, é, é, regulador de pressão de combustível, falando no escuro aqui né, regulador de pressão de combustível, troquei, ok, vamos lá, trazendo um motor, ok, obrigado, ok, ok, O que é isso?